Boa tarde meninas, hoje é sábado, eu resolvi começar a gravar um vlog pra poder gravar hoje, né, e meu domingo, né, um pouquinho aí do sábado e amanhã Vai ser um vídeo de casa, sabe, sem muita coisa, mas eu resolvi gravar porque tem umas coisas aqui que eu queria já tá falando no vídeo Então às vezes meu vlog de faxina sempre são maiores, então eu vou começar a gravar hoje pra vocês, tá, ó, dia 19, agora são 3h48 Acabei de publicar o da minha semana, a segunda parte, e deixa eu ver aqui, ó, tô com meu caderninho, né Então, a Vânia Lúcia Coelho Dois Santos, beijo Vânia, ela me pediu pra falar dos móveis, como eu montei E teve mais amigas que também me perguntaram, então eu vou começar esse vlog, né, já falando, porque sempre tô me perguntando se meus móveis são todos planejados Não são todos planejados, tá, planejados somente esse, esse aqui e esse, tá, todos esses outros que vocês veem aqui são das Casas Bahia Tá bom? São de loja física, eu fui na loja física, não foi pelo site, porque comprar pelo site, você não vai saber qual é a... é... como você quer Melhor você ir numa loja física pra você abrir, né, e tal E ele é dessa marca aqui, ó, Bartira, tá, e aí vem os conjuntos, você pode comprar a parte, ou só o balcão, ou só esse que é pra colocar micro-ondas, ou só o aéreo Aquele geralmente é de geladeira, né, mas a minha geladeira, ó, vocês podem ver, olha aqui, tá vendo? Ela é bem alta, então se eu colocasse lá, ficaria muito complicado, né, de mexer Ali eu já tenho que usar cadeira Então, o que que acontece? Eu, a gente comprou o conjuntinho completo que estava na loja, que seria esse Esse balcão e esse aqui, né, só que lá no monstruário o que mostrava pra gente era o balcão com portinhas, tá, meninas? Tem com duas portinhas e aí vem as gavetas Eu achei, eu sempre quis ter móveis com gavetas, com gavetões Então eu achei interessante pegar com gaveta, que eu gosto mais da organização Tem até vídeo já aí no canal como eu organizo, tá, mostrando como tá a organização dos armários E aí eu comprei desse de gaveta, tá, então esse foi comprado Aí junto com esse aqui, que foi pra gente colocar o do micro-ondas Aí compramos esse aéreo, né, também assim pra colocar o que se usa mais, né, no dia a dia E compramos esse aqui, que seria de geladeira, mas como eu falei, minha geladeira é muito alta Eu deixo pratos, né, copos, minto, prato não Eu deixo os copos que eu uso menos, ali fica o aparelhinho que eu comprei agora há pouco tempo Ainda vou mostrar dele quando eu for usar É, deixo a omelheteira, tem cupcake, ficam aqui nessa E aí, esses aqui foram da, das casas Bahia, tá bom meninas? Aí esse aqui eu tive que mandar fazer, por quê? Como eu já tinha lava-louça, seria difícil você já achar um armário próprio, né, que já coubesse a minha lava-louça Seria meio complicado, né, então nós compramos, mandamos, né, fazer esse Porque aí ele teve a medida certinho, ele não encosta no chão, tá vendo? O das casas Bahia tem pés, tá? Pode ver, ó, tem uns pezinhos E esse aqui, que quando é feito, eles colocam preso na parede Então não tem pés, tá? Ó Né, eles ficam sem nada por baixo O que é muito bom Mas esse aqui também, não atrapalha em nada pra você limpar por baixo Que ele fica alto também, né? Aí mandamos fazer esse Por causa da lava-louça Então tinha que ser certinho aqui a medida Pro cooktop, o que que acontece? Até existem uns armários pra você colocar Mas eu, meninas, eu, tá? Tô dizendo assim Eu acho muito frágil pra uma coisa que fica quente Porque ele esquenta aqui, ó Tá? Essa aqui fica um pouquinho quente por baixo dele Então, assim, você até acha Mas eu achei mais seguro mandar fazer Então o rapaz fez esse E aí mandamos fazer esse armário para o cooktop E como eu queria colocar o meu forno aqui ao lado Tem gente que pode Você pode também Se você tiver um forno elétrico pra embutir Colocar aqui, ó Mandar fazer um armário próprio já pros dois Né? Você já coloca o cooktop aqui Já coloca o forno aqui Mas eu já não quis esse negócio, né? Eu queria colocar do lado No alto, assim, que ficasse de frente Queria mudar, perder um pouquinho daquele padrão de fogão Já que eu sempre usei, né? Foram 14, 15 anos assim Então eu quis mudar um pouquinho E aí mandamos, então, ele fazer esse De imediato ele só viria até aqui Tá? Teria os dois gavetões E seria até aqui, ó Tá? Não teria não Ele deu essa ideia E sugeriu essa ideia E foi muito boa Porque eu já ganhei, ó Um espaço pra colocar, né? Panelas também Então, já facilitou Eu já ganhei espaço com isso Né? E a cor, meninas? Assim, a gente Muitas vezes dá a impressão De que eles são Todos iguais Mas não são Né? Porque se você reparar bem O das Casas Bahias, ó O puxador É comprido Ele não achou Ele até disse que procurou Mas o que ele colocou Foi os pequenininhos, ó Mas são coisas assim Que com o tempo Depois eu vou até trocar, né? Mas assim De primeiro eu deixei Esses mesmo, né? E a cor eu tentei O mais próximo possível Tá vendo? Ó Vocês olhando assim Parece que são, né? A mesma cor E como ele tem esse aqui, ó Mais escuro A gente colocou também Tá vendo, ó Um escuro aqui Assim também Pra dar uma parecida Com aquele ali Só que esse aqui Da Casas Bahia Ele é Alto brilho Tá vendo, ó Ele é brilhoso E esse aqui Não tem brilho, tá? Ele é como se fosse fosco Você passa a mão Você se sente um pouquinho Como se fosse áspero, né? Mas, sabe? É porque O que que acontece? Se nós fôssemos mandar Fazer tudo Com certeza Sairia bem caro Porque é diferente A madeira, né? É feita Pra madeira Desse aqui Da Casas Bahia Tem diferença sim Tem uma diferença grande Mas, assim A fórmica Acho que é assim Que fala Que eles usam Às vezes uma folha Custa entre 200, 300 reais Eu não sei Tá dizer assim O valor Mas eu acho Que é mais ou menos Isso aí Então, quer dizer Por isso, né? O trabalho Realmente sai Sempre caro A gente vê que realmente É caro É, mas é porque É outro tipo É uma coisa que Vai ficar aqui, sabe? Pra sempre Se você tiver um cuidado E se bobear Esses armários aqui De repente Com o tempo Eu vou ter que trocar E provavelmente Esses que eu mandei Fazer não Então, assim Vale a pena Se você puder Fazer tudo Mas a minha cozinha É grande Tá vendo? Ela tem esse espaço Todo Eu tinha esse espaço Pra aproveitar Então eu queria E eu tenho muita coisinha Então eu quis Fazer algo grande Mas aí eu não tive Condição de mandar Fazer tudo E aí Pelo menos Assim A minha ideia Era comprar Tudo da Casas Bahia Mesmo Porque Lógico Sairia mais em conta Mas como eu falei Por causa da máquina Por causa do cooktop Do cooktop E por causa do meu forno Eu mandei fazer Esses três aqui Tá bom? E é isso Então pra quem me pergunta Tá meninas No caso Então só esses dois Esse e esse Foram da Casas Bahia Tá? E aqui O único que foi feito Os únicos que foram feitos É o do forno Do cooktop E esse ao lado Que é o de baixo Da pia Tá bom? E especialmente Então Vânia Que foi a que me perguntou Agora por último Geralmente assim Já haviam Me perguntado Eu sempre respondi Ela me pediu Pra explicar em vídeo Né? Porque acho que ela Tava montando A cozinha dela Se eu não me engano Então ela tinha me pedido Então Vânia Eu espero que tenha Né? Então eu tô deixando Aqui a explicação Pra você E mostrando Tá bom? Desses aqui Você vai encontrar Nas Casas Bahia Tá? Agora esses aqui Foi o que eu fiz Tá bom Vânia? É... A Simone Quintela Beijo Simone Me pediu pra mostrar Como assistir vídeos No Youtube Simone É... Eu saí aqui Tá? Então eu vou fazer Junto aqui com você Ó... Na televisão O que que você vai fazer? Deixa eu ver Como eu entrei aqui Pra te mostrar Você... Você tem... Provavelmente você tem aí O aplicativo Tá cheio de Minecraft Aqui que meu filho Assiste Vai estar O aplicativo do Youtube Né? Você vai entrar Vai vir Eu não sei como vai ser Aí tá? Porque aí depende Como é a sua televisão A minha aparece Desse jeito Você vai aqui ó Login Tá? O meu tem mouse Peraí Eu vou mexer assim Então você vai vir aqui Login E vai aparecer Isso aqui ó Pra você Né? Aí você vai Até ó Youtube.com Barra activate Não sei se é assim Tá? Não sei falar inglês E eles vão te dar Uma senha Pra você colocar Nós vamos fazer Isso aqui agora Ó Eu vou colocar aqui Eita Tá com letra maiúscula Você vai colocar Isso lá que apareceu Ó Ponto Youtube.com Barra Ó Vai aparecer Pra você ó Insira o código Exibido pelo seu dispositivo Tudo maiúscula Então Simone Aí você vai digitar O que aparece na televisão Ó Eu esbarrei aqui Tá aparecendo Código incompleto Então você vai aparecer Isso aqui ó Pra conectar Quando você colocou ali Né? .com Barra Então vai aparecer O endereço Pra você colocar E você só vai colocar O que tá aparecendo Na sua televisão Então eu vou colocar O que está aparecendo Na minha Tá? O código Que no momento Cada vez que você faz É uma senha diferente Tá bom? Então eu tô colocando O que a televisão Está aparecendo lá E ó E vou avançar Tá vendo? Permitir Você vai permitir E volte ó Ao dispositivo E agora aqui ó Automaticamente aqui Ela já entrou Na minha conta Deixa eu pegar o controle Tá vendo? Olha aqui É somente isso Viu? Já ficou no meu E aí aqui Por isso que vocês Me veem assistindo Ó Porque aí eu venho Nas minhas inscrições E vai aparecer Todas aquelas Que eu sou escrita Né? Que eu tô acompanhando Aqui os vídeos É isso Simone Eu espero que tenha Dado aí pra entender Depois você deixa aí Nos comentários Pra mim Tá? E rapidinho Gente Mais uma aqui É A Camila Modesto Beijo Camila É Eu tinha mostrado Em vídeo Como troca foto Do perfil Né? No Youtube Só que eu fiz Pelo Computador Só que Camila Pelo celular Ela me pediu Né? Pra fazer pelo celular Só que pelo celular Eu também Não consegui Camila Desculpa mesmo Não consegui Pedi até a ajuda Do meu marido Deixa eu ir lá No espelho E eu vier Ainda descobrir Tipo assim Né? Meu marido Que ele olhou Ele ainda não viu E assim Porque eu não troco Pelo celular Eu troco pelo computador Né? E meu marido Também assim Ele entende Certas coisas Mas essa coisa De canal Essas partes De troca perfil Ele não mexe Ele não tem Ele não liga pra isso Então é uma coisa Que ele nunca ligou Ele não faz Ele não mexe Então até pra ele Também Ele tá tendo Tipo assim Vai ter que descobrir Não consegui Até agora Realmente Fiquei mexendo Assim Não olhei Também não fui Aquela coisa a fundo Porque eu não consigo Ter tempo Muito pra parar Sabe assim E meu marido Tentou também Mas não ainda Ele falou Ó Indo pelo Que eu fui aqui Também não consegui E se a gente Conseguir descobrir Mais a fundo Assim Mas não deixa De me falar Se você descobrir Aí Porque infelizmente Realmente Foi Sabe Eu tentei Mas ele tentou E a gente não conseguiu Eu vou dar uma andada Aqui Já que assim Eu já comecei tarde Vou dar uma andada Pra vocês verem Como tá tudo Já recebendo Já recebi Já recebi Visita Que foi Meu sogro Minha sogra E o tio Do meu esposo Já vieram Já almoçaram Já foram embora Né Vieram A gente fala Que é visita De médico Né Mas aí Já estiveram Aqui Já foram E eu vou Mostrar Dar uma mostrada Assim Como ficou Aqui a casa Hoje é sábado Né O bom é isso Meninas Eu pego pesado Às vezes assim Sexta Porque como eu falei Eu não gosto De ficar fazendo nada Sendo que assim Eu já tive que fazer Um almoço Pra eles E tal Mas é tão bom Né Você Tipo você arrumou A cozinha E o resto da casa Tá arrumado Então por isso Que às vezes Vale a pena Você pegar um pouquinho Pesado Um dia assim Porque aí depois Você né No sábado E domingo Eu não gosto De fazer Eu gosto De ficar Sabe Relaxando mesmo Então o banheiro Tá todo arrumadinho Né Meu quarto Tá todo arrumadinho O banheiro Meninas Eu não vou passar Porque o Braia Voltou da piscina Ele tá aqui Tomando banho Só fala Fala assim Oi meninas Quer falar não Ele tá chateado Que o vô Foi embora Que nem aquele Que ele queria Que o vô Ficasse Aí o quarto Das crianças Tá todo arrumadinho Deixei fechadinho Assim Porque As crianças Quando foram Pra piscina Tavam trocando De roupa Aqui Seu shortinho Tá aí Filha Em cima Do Do Vaso Né Aqui tá as coisinhas Da Jennifer Aí deixei Aqui mesmo A sala A sala Tá arrumadinha O bom é isso Que aí eu fico Sábado assim Porque cozinha Sempre a gente vai Né Não tem jeito Eu vou guardar Agora o computador Se bem que eu acho Que eu vou responder Um pouquinho mais Vocês Eu vou ficar sentada Assistindo e respondendo Aí eu vou até levar Meu caderninho De beijinhos Já tá até na hora De eu gravar Outro vídeo Já de beijinhos De repente amanhã Eu vou gravar Porque já tem Bastante nomezinho ali A gente vai secar aqui Isso aqui é o pé aqui mesmo Porque escorrega Esse piso Aí a casa Né Dá tudo aqui Direitinho Só ajeitar aqui Os banquetinhos Tudo limpinho Aqui só Eu fiz o frango Aí sobrou Um pedacinho É bom que já fica Pra janta Aqui é um arrozinho Um pouquinho De feijão Que sobrou Né O fogão Não chegou a sujar Tem uma loucinha Na lava-louça Mas não chegou a encher Porque muita coisa Eu já lavei logo Ah, desculpa Meu soluço Porque Eu fui já fazendo Lavando algumas coisas Né Porque quando você tá Com visita assim Fica mais gente Então o bom É você já ir adiantando Né Porque aí depois Você não fica tão presa Na cozinha E aqui tá a fritadeira Eu esperei É, vou esperar Né Já Com certeza já esfriou Né Pra guardar lá Ali embaixo E aqui atrás Tá tudo arrumadinho Ó Eu puxei assim A mesa um pouquinho Pra lá Pra dar espaço Né Pra gente ficar aqui Pra almoçar Soltar essa toalha E Isso aqui são sacos É Tem que colocar Esse saco no armário Isso aqui é um lixinho E tem o short aqui Agora só do Braia Ó Ventilador Que a gente almoçou Tá tudo arrumadinho Tudo direitinho Tá um tempo lindo Aí eles estão lá Na piscina Né Um tempo gostosinho Ó Aí aqui tem uns calçados Pra depois guardar Essa roupa Ah Eu não fui pra piscina Por causa disso Porque ontem Foi o dia de faxina Hoje eu Ai Pisei uma pedrinha Gente Agarrou meu pé E hoje Eu recebi visita Então Nossa Tô com muito Sono Se eu for dizer Eu tô com sono Mas se eu dormir agora Aí mais tarde Eu perco o sono Então eu prefiro segurar Esse sono aí Pra mais tarde Né Então é isso Meninas Eu comecei o vlog Então mostrando Né Do armário Infelizmente É a Da Camila A da Simone Eu espero que você tenha Entendido Aí tenha dado pra entender Como faz ali Pra ver o vídeo no Youtube A da Vânia Né Que foi pra falar dos móveis Como eu montei Já foi pedido também Tinha outras amigas Que me pediu Então Eu resolvi logo gravar Agora infelizmente Da Camila Deixa eu ver o sobrenome dela É a Camila Modesto Infelizmente da Camila Eu não consegui mesmo Trocar pelo celular Tá bom Camila Então é isso Meninas Mais tarde eu gravo Aí mais alguma coisa Pra vocês Porque agora eu somente Vou ficar assistindo o vídeo Vou sentar aqui Braita tá aqui Chateado Que o vô Foi embora E aí vou assistir agora Alguns vídeos Enquanto meu marido Tá lá Com Jennifer E Então até mais tarde Beijo Bom dia Meninas Hoje é domingo Ontem acabou Que eu só gravei mesmo Que eu falei do armário Pra uma amiga Né Que ela tinha me perguntado Depois eu Gravei Né Falando do Youtube Lá na TV E depois acabou Que eu não gravei nada Eu falei que sábado A gente era pra descansar Ver TV Tava cansada E aí meu marido A noite pediu pizza Quer dizer Graças a Deus Eu não fui nem pra cozinha Porque eu estava Muito cansada mesmo E aí sábado Né Acho que é mais Pra você relaxar Se não passear Pedir uma pizza Né Porque senão A gente também Só trabalhando cozinha Não dá Né Aí a gente tá indo A igreja agora Meu marido tá lá Saindo com o carro Eu tô com a blusa Uma blusinha larguinha Assim vermelha Acho que foi a Até que eu usei no Natal E eu gosto muito de calça Né Então tô de calça jeans Aí vou pegar o calçado lá Que eu só coloco o calçado Deixa eu botar o espelho Lá fora Né Mesmo que eu guarde limpo É hábito mesmo Né De colocar lá fora Aí mais tarde Então quando eu voltar Eu Gravo né Mais aí um pouquinho Do meu domingo Né Pra vocês Deixa eu virar aqui Que aí eu já tô até Eu tô ouvindo barulho Ele já tá saindo com o carro Aí ontem eu não gravei Por isso Né Porque Eu A gente pediu pizza Tá vendo Ó Eu deixei aqui só Só tem agora Ó Do leite que eles tomaram Ai Eu daria isso a coçando Se passar perfuno Aí tô saindo agora Mas quando voltar da igreja De repente eu gravo Aí mais um pouquinho Do que é aquilo né Final de semana a gente grava E às vezes a gente nem sabe assim O que que vai ter O que que vai fazer né Domingo de manhã Geralmente vocês vão me ver Da igreja Né Eu não tô levando o celular Se do meu marido tiver É Dando pra gravar Aí eu gravo pra vocês Vou colocar esse sapatinho aqui Ele é meio altinho Tá sol Vou colocar ele Às vezes é bom dar um saltinho também Nossa Tá um sol aqui Eu deixei aberto Deixa eu vir aqui na sombra Pra vocês verem Aí ele é bem bonitinho Porque ele é meio rosado né Combina com a blusa vermelha Então é isso meninas Aí mais tarde aí eu gravo mais um pouquinho Tá Do meu domingo pra vocês Vou lá pra não se atrasar Beijo Beijo